Oi meu povo, tudo bem? Então, eu vou ser bem breve, tá? Hoje saiu uma reportagem no Extra Um jornalista me ligou Enfim, perguntou várias coisas Óbvio que esses vídeos estão despertando curiosidade Só pra deixar claro Algumas coisas que foram escritas lá Não são exatamente o que eu falei Outras estão bem fiéis Mas algumas coisas... Enfim Mas eu também não vou ficar, enfim, me preocupando com isso e tal O que eu tinha pra falar, eu já falei no vídeo da Sorvetão Fiquem agora com a Ju Vocês já sabem, né? Por favor, se inscrevam no meu canal Por favor Tirando isso, não tem mais nada pra falar, tá? Beijo Primeiro lugar, obrigada, tô muito feliz Imagina Obrigada a vocês Tô muito feliz com todas vocês Então vamos lá, primeiro quero saber como é que foi o processo da tua escolha Como foi que você se tornou aqui? Bom, eu como toda a minha geração Era muito fã da Xuxa, né? Todos os dias eu chegava da escola e corria pra ver o finalzinho do programa Que eu estudava de manhã Aí teve um dia que eu cheguei da escola e ela tava falando Olha, a gente vai abrir concurso pra Paqueta Paulista Isso foi em 89 E ela deu o endereço E aí eu anotei o endereço Sem o CEP, né? Imagina, criança Peguei meu caderno, escrevi o endereço que ela deu E falei, acho que eu vou mandar uma carta Aí fui no meu álbum pessoal Tirei uma foto de rosto e uma de corpo Escrevi uma carta pra Xuxa Eu me lembro que eu ainda passei batom e dei um beijinho na carta, sabe? Que era uma mistura de uma carta de fã com inscrição pra Paquita e tal Meu pai chegou do trabalho no fim do dia Eu falei, pai, me leva no correio? Aí ele falou, pra que você quer ir no correio? Eu falei, eu quero mandar uma carta pra ser Paquita Aí ele falou assim, tá bom, eu te levo Se meu pai tivesse falado, não, agora eu não posso te levar Minha vida teria sido totalmente diferente, né? Ainda falou assim, foi muito bonitinho Ele falou assim, dá um beijinho na carta pra dar sorte Eu dei um beijinho e coloquei Mas não fui numa agência Tinha uns postos de correio Amarelo, assim, que ficavam no meio da rua E eu depositei ali a carta Isso foi em setembro de 89 Esqueci completamente Minha vida correu normalmente Até que em janeiro de 1990 Bem início de janeiro Eu tava em casa com a dona Zefa Que trabalhava lá em casa Só eu e ela E o telefone tocou Eu atendi Falaram, oi, aqui é da produção da Xuxa? Quem tá falando? Eu falei, a Juliana Fiquei, imagina, gelada por dentro A gente queria falar com a sua mãe Falei, a minha mãe tá no trabalho E dei o telefone do trabalho da minha mãe Mas eu não tinha contado pra minha mãe Que eu tinha mandado a carta Porque eu tirei do álbum pessoal As fotos E ela ia ficar brava comigo Porque eram as fotos que ela mais gostava E aí dei o telefone do trabalho Daqui a pouco me liga a minha mãe Ô Juliana, você fica dando o telefone aqui do meu trabalho? Tão me passando troche Falando que é do show da Xuxa Vê se pode Falei, mãe Deixa eu te contar Eu mandei uma carta mesmo É do show da Xuxa Ela falou Ai, eu tratei os caras super mal Deixa eu ligar lá Aí ela ligou Eles marcaram um teste Já pra semana seguinte Em São Paulo E eu concorri com 1.200 meninas E a seleção foi por carta Você imagina Se fosse hoje A quantidade de inscrições Que não iam ter Porque hoje é tudo muito mais fácil Pela internet e tal Então foram 1.200 cartas selecionadas Dentre não sei quantas Pra fazer o teste E aí eu fui pra São Paulo Na semana seguinte Fazer o teste Cheguei lá Era uma multidão de meninas Com as suas mães Muitas eu olhava assim Já com cara de paquita Já com cabelo da cor Do cabelo das paquitas Com roupa do bicho que o meu Fui muito louco Eu cheguei lá de manhã E aí o Bery Tava fazendo os testes Esse dia Que era o coreógrafo da Xuxa Então as meninas que iam sendo eliminadas Do concurso Iam indo embora E eu fui ficando Fui ficando Fui ficando Fui ficando Chegou de noite Minha mãe falou assim Mas a gente não vai embora Desse dia ficaram 40 nesse dia E a gente fez teste de coreografia Enfim Tirei nota 10 Porque eu já dançava as músicas da Xuxa Todos os dias Na rua da minha casa Tinha o disco de vinil e tudo E a gente dançava o dia inteiro Eu e as minhas amigas da rua E eu era engraçado Que quando eu brincava de Paquita Eu era a Catu Porque era mais parecida fisicamente comigo Então ou eu gostava de ser a Xuxa E quando eu era a Paquita Eu gostava de ser a Catu No fim das contas Não é que eu virei Catuxa? Você vê como é que a vida é engraçada, né? Aí depois das 40 ficaram 20 Das 20 ficaram 10 Das 10 ficaram 5 finalistas Nesse dia mesmo E eu fui a última a ser anunciada Ele foi dizendo o nome das Paquitas Dentre elas estava a Bianca Rinaldi E aí meu nome ele falou por último Quando ele falou meu nome Foi uma coisa assim Eu tinha 11 anos, você imagina? E aí ele anunciou nesse dia Que a gente ia fazer na semana seguinte Teste de canto com o Michael Sullivan E depois a gente ia para o Rio As 5 finalistas Gravar com a Xuxa Três programas E nesse programa a Xuxa ia escolher a Paquita Então assim Foi ganhar na loto Porque mesmo que eu não fosse escolhida a Paquita Eu ia conhecer a Xuxa Eu ia visitar o programa Eu ia viajar para o Rio de Janeiro de avião Ia ficar num hotel legal Então foi um sonho assim Uma coisa fantástica Aí na semana seguinte Eu fui fazer teste de canto com o Michael Sullivan De porquinho, que a gente chamava ele Ele foi muito querido comigo Com todas nós, né? Eu cantei uma música das Paquita Chamada Um Ano Sem Você Cantei a Tão Bom E cantei essa Que era uma música Que exigia um pouco mais da voz Era uma balada Uma música romântica e tal E eu cantei Saí em casa com o meu pai Que é cantor A semana toda Desde criança eu canto com o meu pai, né? Ele foi meu primeiro professor de canto Então eu cheguei lá E fui muito bem no teste de canto Era uma coisa que eu nem sabia direito Com 11 anos você não tem Nenhuma pretensão artística Nenhuma pretensão de Ah, o que eu quero ser quando crescer Eu queria ser Paquita, né? E aí fui muito bem nesse teste Depois nós fomos para o Rio Sem os pais Meus pais deram uma autorização Para uma pessoa do programa da Xuxa Para acompanhar as concorrentes, né? Para o Rio Hoje em dia isso seria impossível Porque, né? As leis mudaram e tudo Ainda bem, né? Que protege muito mais as crianças hoje Mas nos anos 80 era muito mais livre, né? Rio, avião Chegar eu nunca tinha ido para o Rio de avião E nem de maneira nenhuma Foi a primeira vez que eu vi o Cristo Redentor Foi uma magia A gente ficou hospedada em Copacabana E fomos para o programa da Xuxa Lá para o Teatro Fênix Quando eu cheguei no Teatro Fênix Primeiro que eu fiquei encantada A gente viu o cenário, né? O cenário parecia na TV muito maior do que era Na verdade Então esse foi o primeiro impacto que eu tive Assim, de ver o cenário de perto As crianças e tal Depois Eu estava passando por um corredor E aí eu vi uma bota preta assim Aí eu fui olhando para cima Era a Xuxa Muita emoção Engraçado que a gente fala A gente revive, né? Eu fiquei em estado de choque assim Porque a Xuxa foi a mulher mais bonita Que eu já vi na minha vida Assim, sabe? Eu tive um impacto Porque junto com a beleza dela Tinha uma aura junto assim Uma coisa, uma energia Que eu vi em poucas pessoas Eu vi nela Depois vi também no Silvio Santos E eu nem sei A Hebe também tinha Assim, essas pessoas Quando você vê de perto Vem uma coisa junto assim com elas Uma energia Uma coisa muito poderosa Então eu vi Aí eu olhei para ela e falei Oi, Xuxa Na maior intimidade Ela altíssima Ela, oi, tudo bom? Foi muito simpática comigo Aí aconteceu a mesma coisa Quando eu vi a Letícia Subindo a escada para ir para o camarim A Letícia estava pronta Já vestida de Paquita E a Letícia também tinha essa coisa Muito bonita Muito simpática Foi muito especial Então a gente viu As Paquitas E gravamos três programas No último programa Que a gente gravou A gente colocou a roupa de Paquita Aquela dourada e preta Que é da capa do primeiro disco E a Xuxa fez umas perguntas Enfim A gente estava sendo testado o tempo todo Mas assim Para a gente Aquilo era uma diversão Imagina você gravar três programas Ver como que funciona Aí na hora do intervalo A gente falava Cadê o desenho? Aí eu falo Não, mas não aparece aqui na gravação Só aparece quando está em casa Eu queria ver o desenho também Sabe? No último bloco Igual concurso de Miss mesmo Veio a Priscila Para passar o chapéu Que a Priscila é catuxita E ia ser escolhida a catuxa Paquita Paulista E aí a Xuxa Fez aquele suspense todo E falou assim A nossa Paquita Paulista Vai ser Juliana Gente, eu vou chorar Se eu ia esse negócio inteiro Eu tomei um susto Porque eu acho que os meus pais Fizeram muito bem Aliás Hoje que eu entendo O que eles fizeram Me prepararam muito mais Para perder do que para ganhar Porque era muito mais provável Que eu perdesse Entre cinco E eu não estava preparada Para ganhar Então eu tomei um susto mesmo Minha cara Se você pegar o vídeo É de susto E eu fiquei amiga das concorrentes Então eu fiquei feliz Como criança é pura Lógico Que eu fiquei feliz Por ter sido escolhida Mas eu fiquei com pena Das outras Durante esse tempo Juntas Nós ficamos amigas A gente ficou muito A gente estava vivendo Um sonho em comum Então a gente se aproximou muito Aí teve esse misto De sensações Aí a coisa mais engraçada Foi Era aniversário da Ana Paula Que era primeiro de fevereiro O dia que eu fui escolhida Que inclusive É uma data Que todo ano Eu comemoro De aniversário de carreira Esse ano Eu fiz 28 anos de carreira Desde esse dia Que eu Que eu me tornei artista De verdade A gente foi para o camarim Que ia ter uma festinha surpresa Para a Ana Paula E a Xuxa me deu um ursinho De pelúcia Que ela tinha trazido De viagem Ela deu um para cada paquita E um para que foi escolhida Que era eu Eu tenho até hoje Esse ursinho Na casa da minha mãe Aí eu cheguei no hotel Três horas da manhã Eu não tinha falado Com os meus pais Que veja bem Em 1990 Eu não tinha celular A gente não tinha Essa facilidade De comunicação Que a gente tem hoje Aí eu liguei Para os meus pais Do hotel Falei Pai Mãe Os dois estavam Imagina Três da manhã Onde é que está a minha filha Eu fui escolhida Para a Quita E a Marlene Mandou avisar vocês Que a gente tem que mudar Para o Rio Tá bom Tchau Desliguei o telefone Minha mãe me conta Que ela foi Ela ficou tão desnorteada Que ela foi de pijama Para a rua E começou a andar Para procurar um rumo Porque ia ter que mudar A vida da família inteira Eu era a filha mais velha Com 11 anos Meu irmão do meio Tinha 7 8 anos Na época A minha irmã Giovana Um ano e meio Minha mãe Com um trabalho Muito sólido Trabalhando numa fábrica De chapéus Que ela trabalhava Desde 14 anos Depois ela acabou Virando sócia Dessa mesma fábrica Meu pai com trabalho Todo mundo Com raízes Como é que a gente Ia mudar para o Rio Assim Para viver o meu sonho Então eles foram Muito guerreiros Mesmo Porque também Se eles tivessem Nesse momento Dito Olha desculpa Foi muito legal Você ter sido escolhida Mas a gente não vai Bancar isso não Poderia ser Mas eles não conseguiram Fazer isso Graças a Deus Eles reestruturaram A vida da família inteira Para eu poder viver Esse sonho Aí meu pai Veio morar comigo No Rio Minha mãe ficou Com os meus irmãos Pequenos lá Porque meu pai Conseguia a transferência Do trabalho Mas a minha mãe não Porque a fábrica Era só lá E eles pensaram De uma maneira Muito correta Muito prudente Vai que esse sonho Não dura tanto A gente não sabe Até quando Ela vai ficar Como Paquita Quanto tempo Isso vai durar Se ela vai gostar Se ela não vai gostar Então vamos Vamos testar Vamos ver Até onde a gente pode ir Porque se não Ia mudar a vida De todo mundo Era muito incerto Na verdade Era muito incerto Na cabeça dos meus pais E eu saí de Limeira Com 11 anos E nunca mais voltei Olha Ser Paquita Era muito bom Era muito bom E eu Aconteceu uma coisa Muito imediata Que eu quase que Me transformei Numa adulta Imediatamente Porque pra ser Paquita A gente tinha que ter A gente tinha Que ter muita disciplina E eram muitos compromissos A gente não tinha Praticamente nenhum dia de folga Era muita responsabilidade E eu assumi isso Assim De uma mulher Eu levei a sério Sabe Era um trabalho Que a gente levava a sério A Marlena ensinava Isso pra gente também E a Xuxa também A Marlene com discurso E a Xuxa com exemplo A Xuxa era muito Ainda é Mas nessa época Que eu convivi com ela Era disciplina em pessoa Então Ser Paquita era muito bom E era difícil também Aí não era mais brincadeira De criança Que a hora que cansasse Ia pra casa Aquilo não tinha mais Aquilo era o meu trabalho Não era mais só O meu hobby A minha diversão O meu sonho Era o meu trabalho E estar ao lado da Xuxa Era assustador Era assustador Até meus pais conseguirem Meu pai conseguir transferência A gente arrumou um apartamento Pra eu morar Demorou um tempo Eu fiquei um mês Nessa transição E nesse período Eu morei na casa da Xuxa Um tempo E eu de repente saí de Limeira E fui morar no quarto de hóspedes Que era ao lado do quarto da Xuxa Na casa da Xuxa Brincava com o cachorro da Xuxa Aí teve um fim de semana Que eu tava lá, né A Xuxa falou assim Você tem biquíni, Jujuba? Eu falei Tenho, Xuxa Então vamos arrumar uma mala pra você Porque a gente vai pra Angra Arrumei as minhas coisas Tudo Fiquei prontinha Daqui a pouco Parou um carro Na porta da casa da Xuxa Era o Ayrton Senna Dirigindo Fomos pra Angra Ayrton Senna dirigindo Xuxa do lado E eu no banco de trás É muito surreal Entendeu? E o Senna Imagina, nessa época Ele era Mundialmente famoso E ele era um ídolo nacional A gente Me lembro que a gente acordava Mais cedo no domingo Era assim Um ritual lá em casa Em várias famílias Pra gente ver a corrida E como é que o Senna ganhou hoje? Como é que foi? Era um herói, né? De repente eu tava ali Brincando de filhinha dos dois Tinha momentos que eu não conseguia nem comer De tanta emoção, assim Na casa da Xuxa Também ela comia umas coisas diferentes Uma comida macrobiótica Comida japonesa Que eu nunca tinha experimentado Aí um dia a Maria Que até hoje é a babá da Xuxa Que faz tudo lá da casa da Xuxa Um dia eu olho pra mim e falo assim Ô Xuxa, essa menina precisa de um bife Ela fritou um bife pra mim Porque a Xuxa não come carne, né? Porque a comida na minha casa Era arroz, feijão e bife todo dia, né? E salada e tudo Mas não tinha aquelas coisas diferentes Que tinham na casa da Xuxa Então foi assustador por isso, assim Eu não conseguia tratar a Xuxa Como uma pessoa normal Porque pra mim ela não era normal Ela descia da nave todo dia Entendeu? E aí você vê a Xuxa Tomando banho de piscina Enfim, fazendo coisas normais Eu ficava assim Ao invés de brincar com ela E ficar com ela Eu ficava assistindo ela E depois disso A Marlene percebeu que pra mim Não era totalmente confortável ficar ali Porque eu era tão fã Que eu não conseguia dormir direito Eu não conseguia comer Eu não conseguia comer Eu não conseguia emagrecer pra caramba Não porque não estivesse me tratando bem Pelo contrário Me tratavam tão bem Que aquilo parecia um sonho pra mim Então quando você tá sonhando Você não tem fome Eu não tinha fome E aí a Marlene falou assim Olha, eu tô achando melhor Você morar com uma das paquitas Até seu pai se organizar E ir pro Rio Aí fui morar com a Letícia E a tia Valeria Que é a mãe da Letícia Foi uma mãe pra mim Uma mãe pra mim Eu me lembro que eu tinha um dia Que eu tava com febre Foi a primeira vez que eu tive febre Longe da minha mãe Sempre quando você tá doente Você fica mais carente Você quer colinho de mãe Você tem uma sopa que sua mãe faz Que já te Só de você sentir o cheiro Você já se sente curada Todo mundo tem uma história assim Com a mãe E eu tava sem a minha mãe Ali E a tia Valeria Ela não tava fazendo aquilo Pra aparecer Pra me agradar Ou por obrigação Ela tava cuidando de mim Por amor Generosidade mesmo Pra ela não era Até hoje eu falo Você lembra um dia Que eu tava com febre Ela fala Ué Imagina que eu não ia cuidar de você Você tava na minha casa Sozinha, tadinha Lá de Limeira Ela fala com naturalidade Assim sobre isso E é por isso que eu amo tanto A tia Valeria Porque ela é uma pessoa Uma das pessoas mais generosas Que eu conheci na vida Então às vezes Num momento de dificuldade Deus, né Só pode ser Deus, né Escolhe uns anjos Pra te ajudarem ao longo do caminho E a tia Valeria foi um anjo Pra mim e pra minha família toda, né Porque o dia que minha mãe viu Que tinha alguém cuidando Com o amor da filha dela Ela ficou menos Ela tava muito angustiada Minha mãe de ficar longe de mim Então ela Acho que a família toda Vai ser eternamente grata A mãe da Letícia Você Você imaginava fazer o sucesso Que você fez Nessa época? Não Eu queria ser Paquita Eu sabia que aquilo era Uma coisa muito importante Mas a melhor definição disso Foi o dia que eu voltei pra Limeira Já tendo sido escolhida Paquita Eu saí de Limeira Eu era uma menina comum Como todas as minhas amigas Ia pra escola Fazia tudo o que uma criança fazia Natação, balé Brincava na rua Era bem moleque Assim, sabe? Aí eu voltei Já escolhida Paquita Uma semana depois Uns dias depois A rua da minha casa Tava lotada de gente Pra me ver Só que gente que já me conhecia Da escola Aí eu olhei praquilo Eu não entendi direito Aí eu vi amigas minhas Da escola chorando ao me ver Falei Mas por que você tá chorando? Sou eu Entendeu? Aliás, eu tô Eu te emprestei Um negócio Tem que me devolver Sabe? Tentando levar uma vida normal Mas eu não era mais vista Como uma pessoa normal ali E foi assim ao longo Foi um susto pra mim também Foram vários sustos Esse foi um susto Professoras da escola Me chorando na porta da minha casa Mas eu não tinha mudado Eu era a mesma pessoa Mas tinha mudado tudo Era como se você tivesse Em vivendo esse sonho Junto com você Exatamente E eu ficava assustada Com esse assédio Assim Eu demorei um pouco Pra entender Depois eu entendi E vi que era assim mesmo Que era um trabalho E eu Tratava os fãs Com o maior carinho Também foi uma coisa Que a Xuxa ensinou a gente A Xuxa Enfrentava todos os Seguranças Quebrava todas as regras Protocolos E ia pro meio do povo Ser abraçada Beijava Tirava foto com todo mundo Dava autógrafo pra todo mundo Com maior amor Com maior paciência Disposição E todas nós Fazíamos igual Você lembra a primeira vez Que alguém te reconheceu Na rua E falou teu nome Uma pessoa aleatória Falou Juliana Você é aqui Você lembra Que você tem essa memória É, eu acho que Como foi essa Histeria coletiva Quando eu voltei pra Limeira Isso foi muito grande Muito assustador No começo eu não sabia Muito bem como agir Eu ficava mesmo assustada Porque eu esquecia Que eu era famosa Depois você se acostuma Mas no começo Você não sabe nem direito Eu ficava meio tímida Eu ficava tímida O que te mudou Assim profundamente Depois que você Entendeu que você Tava fazendo esse sucesso Eu acho que eu fiquei Mais séria Acho que eu fiquei Mais séria Eu levei a vida a sério A partir dali Porque assim Eu tinha que conciliar A escola Com o trabalho E eu tinha uma vaidade A minha vaidade Enquanto criança Era ir bem na prova Por exemplo Isso era uma coisa Que eu tinha orgulho De ir Eu era boa aluna E aí Quando eu comecei A trabalhar com o Paquita Eu faltava muito Porque a gravação Acabava tarde No dia seguinte Meu pai ficava com pena De me acordar muito cedo Ou às vezes A gente viajava muito Para fazer show Então faltava mesmo E aí A primeira vez Que eu fui Fazer uma prova E que eu tirei Nota baixa Eu fiquei arrasada Aí eu passei A me organizar Com estudo Eu tive que me organizar Que era uma coisa Meio natural Você ia para a escola Voltava Você tinha tempo Existia Xuxo Chaves em seguida Tinha um tempo Para brincar E aí Era hora de fazer lição Depois era hora de fazer Tinha horários Para as coisas E depois Eu não tinha mais Eu estava o tempo todo Trabalhando Então eu tinha que me organizar Por isso que eu digo Por isso que eu digo Que eu fiquei mais séria Nesse sentido Eu tive que me organizar Eu acho que isso aí Mudou para sempre Porque nunca mais Você volta a ser O que você era E veja bem Isso foi comigo Porque nem todas as Atrizes mirinhas Que eu converso Tiveram o mesmo O mesmo caminho Interior que eu tive Cada uma vai Vai te dizer uma coisa Para mim acho que foi isso Eu fiquei séria Porque você De repente Você tinha uma Responsabilidade com o outro Pelo fato de você ser Criança Não aconteceu Você acha Que pode ser isso? Pode Mas eu acho que é uma coisa Da minha personalidade mesmo De levar a vida a sério Sabe? Como era ser o sonho De uma geração? Pois é Eu era Todas nós Mas acontece que eu vivi O outro lado As primeiras paquitas Acho que Construíram isso Junto com a Xuxa A minha geração Que é a segunda Já estava tudo pronto Então Eu vivi os dois lados Eu fui o sonho E eu sonhei com aquilo Né? Também Então pra mim Era uma realização enorme Era uma coisa Eu queria muito Se teve uma coisa Que eu quis muito na vida Foi ser paquita E eu consegui Então tinha um gosto De vitória Assim Sabe? Mas depois que você é Aí é diferente A coisa lúdica Fica um pouco De lado E aquilo é o seu trabalho Né? Aí E você não para pra pensar Você simplesmente vive aquilo Né? Faz um show Atrás do outro Faz uma coisa Hoje eu paro pra pensar Naquilo Mas na época Eu só Trabalhava E com muito prazer Né? Claro Você tinha Alguma coisa De liberdade Dictística Você como paquita Você podia ser espontânea Fazer o que você queria E tal? Ou tinha alguma coisa roteirizada E você assumir uma personalidade como paquita? Ou não? Você só vivia aquilo? Eu acho que eu só vivia aquilo Eu só vivia aquilo E a gente tinha total liberdade Porque o programa era Todo no improviso Né? Tinha um roteiro De brincadeiras e tal Mas a Xuxa É a rainha do improviso Então Às vezes ela Fora do roteiro Brincava com a gente Então Aí não tinha roteiro E sempre tinha assim Uma paquita que era líder E as outras Que davam suporte Na animação do público Enfim Na organização ali Do palco Né? Cada dia Uma escolhia As crianças pra brincadeira Levava o presente Conduzia as crianças Pra Explicava a brincadeira Pras crianças Essa parte Era legal de fazer Porque a gente era criança também Né? Era isso que eu ia perguntar Como é ser criança E cuidar de uma criança De uma não De uma Eram 400 por programa Mais ou menos 300, 400 crianças Por programa E a Xuxa Era tão maravilhosa Gente Porque hoje Eu paro pra pensar Coisas que hoje Estão muito na moda Né? Como por exemplo Inclusão Falar sobre preconceito Falar sobre droga Falar sobre Meio ambiente A Xuxa foi pioneira nisso Sabe? Eram questões que pra ela Pessoalmente Eram muito importantes Falar da proteção Dos animais Então Todo dia no programa Tinha uma Uma área Reservada A crianças especiais Pessoas Crianças com problema De locomoção De cadeira de roda Crianças com problema Mental até Então Por exemplo As crianças Excepcionais Ela chamava de Crianças especiais Invenção dela Isso Isso era muito legal Tinha uma escola Perto inclusive Do Teatro Fênix Que eles iam sempre Então a gente já conhecia Até pelo nome Assim Essa turma Sabe? Uma delas era a Roberta Que era a mais animada Do grupo e tal Isso foi muito legal Pra gente Como ser humano Conviver com pessoas diferentes Porque no seu dia a dia Talvez você não tenha Essa oportunidade Sabe? Então ela falava Sobre meio ambiente Falava sobre os índios A música índios é linda Né? Você para pra ouvir a letra É uma É uma música ativista Ela foi muito à frente Do tempo dela Nesse sentido Falava de boa alimentação Falava de fazer ginástica Ela dava bons exemplos Assim É Com os surdos mudos também Tinha muita voz ali Inclusive eu gravei Uma música chamada Falando com as mãos Que eu tive que aprender A linguagem dos sinais Pra cantar a música E pra falar com eles Né? Esse olhar diferenciado Você leva pro resto da sua vida Você falou do exemplo Que ela dava muito exemplo Como era pra você Também ser um exemplo Das crianças O que que mudou No teu dia a dia Por exemplo Com isso Você deixou de fazer alguma coisa Começou a prestar mais atenção No que você fazia Porque as pessoas Tipo olhavam pra você Tipo É Eu acho que no começo Tiveram algumas coisas Que Que eu acabei deixando de fazer Como era muita fama Se eu quisesse ir num shopping Num domingo Eu ia ter que ir disposta A ser assediada Meio que eu fui deixando De fazer algumas coisas Porque as vezes Eu tava cansada Né? Que a gente A gente trabalhava muito Muitas horas por dia E um trabalho muito físico Né? Porque você Era cantar e dançar o dia inteiro Era cansativo Até pra uma criança É Então Quando eu tava muito cansada Eu evitava fazer certas coisas Que Se eu não tivesse disposta A ser assediada E Isso A gente acaba perdendo um pouco A liberdade Né? Com isso Eu aprendi a lidar com isso Mas no começo Era incômodo Não poder ser uma pessoa normal Bom Show ao vivo Era o que eu mais gostava de fazer Porque A emoção do ao vivo Não é à toa que eu amo fazer teatro, né? Que acho que é o que eu mais amo fazer na vida E os shows da Xuxa Eram pra multidões Era estádio A gente fez uma vez Pra cem mil pessoas Algumas vezes A gente fez Maracanã A gente fez Mineirão Mineirão sempre lotava Era mais de uma sessão Tudo lotado Em Minas era um sucesso Assim Uma No Beira Rio a gente fez Chegada de Papai Noel A gente fez os principais estádios todos Do Brasil E a hora que Começava aquele show Tinha muita troca de roupa Era um show de duas horas Era a reprodução do programa Com todas as músicas do disco As mais antigas Era muito legal Era muito legal Desde a hora que a gente entrava Quando a gente entrava no palco Aquela gritaria Aquela multidão Cantando com a gente Era Nossa Uma energia Que eu nunca vou esquecer E a multidão tem um cheiro Específico Engraçado A multidão tem cheiro É mágico Eu fico imaginando Imagina um cantor Que compõe uma música E escuta a multidão Cantando a música Que ele compôs Deve ser muito louco Quando vocês viajavam Era em cima Saindo com a palco Ah não Quando a gente viajava E tinha inclusive instruções A gente não podia passear Porque era perigoso E a gente também chegava Ia pro hotel Do aeroporto pro hotel Aí ficava no hotel Os ensaios eram no hotel Tudo do hotel ia pro estádio Do estádio pro hotel Do hotel pro aeroporto A gente não ficava Muito mais dias na cidade Pra poder aproveitar Mas tiveram umas vezes Engraçados Por exemplo Quando a gente foi Não sei se foi Fortaleza ou Recife Acho que foi Fortaleza Que a gente ficou Na frente da praia E a gente falou Poxa, a gente queria ir pra praia Deixa a gente ir pra praia Deixa a gente ir pra praia Aí a Marlene falou Tá bom Vocês podem ir pra praia E os seguranças foram Com a gente, claro Mas a gente conseguia A gente não conseguia Chegar na praia De tanta gente Que tinha na porta do hotel Então foi muito engraçado Porque a gente saiu Fizeram um cordão de isolamento A gente saiu Demos um mergulho Mas um mergulho No meio da multidão Começou a ficar perigoso Aí os seguranças Não, vamos voltar pro hotel E imediatamente A gente teve que voltar Pro hotel Foi um passeio frustradíssimo Entraram na água Atrás da gente Querendo foto Óbvio Que a gente tava Ao alcance da mão delas Como é que elas Iam fazer isso Realmente foi Foi uma coisa Meio perigosa Assim, esse dia E teve uma outra vez Que eu dei uma Ó transgredida Assim Acho que foi a única vez Que eu transgredi Quando eu era paquita As regras Que não podia, né Aqui teve Foi muita fama Na Argentina Eu ouso dizer Que foi quase mais Do que aqui Era muito Era uma histeria Parecia que o Michael Jackson Tava na Argentina Sabe? Que a Madonna Tava E as paquitas Também eram muito famosas Na Argentina E na Argentina Não sei se é porque Você perguntou de personagem Se eu tinha um personagem Eu não tinha um personagem Mas Eu acho que eu era A paquita mais emotiva Da minha geração Então sempre Eu chorava Então sempre eu chorava Nas comemorações Enfim Nos momentos especiais Aniversário do programa Aniversário da Xuxa Natal Ano Novo A Marlene sempre me colocava Mais famosa do que no Brasil Como paquita individualmente Falando né? E eles me deram um apelido Lá de Pimpoja Que quer dizer Brotinho de rosa Pimpojo na verdade Que é o Brotinho de rosa Mas eles adaptaram Me botaram um apelido De Pimpoja E era muito fofo Toda vez que eu chegava Eles gritavam Pimpoja Igual torcida de futebol Sabe? Era muito legal E aí um dia na Argentina Nós estávamos um pouquinho Mais velhas nessa época Devia ter uns 14 já Naquela pré-adolescência também Meio rebeldia Aí era eu, Bianca Ana Paula Guimarães A Catu Que depois a Catu Voltou né? Pro programa Tinha mais alguém Acho que a Flávia A gente queria o McDonald's Era a maior transgressão Que ficava perto do hotel E a gente pensou E os seguranças Não estavam ali Eles estavam Óbvio No hotel Mas quando a gente saísse Tinha que avisá-los E sair sempre com eles Então a gente armou um plano A gente vai sair Sem segurança hoje Vamos ali no McDonald's Disfarçadas E a gente É do lado Não tem problema E a gente volta Só que quando a gente desceu Tinha muito fã No hall do hotel Aí eu falei Eu tive uma ideia Vamos chamá-los E pedir pra eles Ficarem aqui Pra não dar na vista Que a gente saiu escondida E pedir pra eles ajudarem A gente de alguma maneira Né? Aí a gente chamou Vem cá, vem cá, vem cá Olha só A gente tá saindo A gente não pode sair do hotel A gente é proibida De sair do hotel Sem segurança Porque é perigoso Então Por favor ajuda a gente A gente quer muito Comer no McDonald's Então fica aqui E se aparecer algum segurança Se tiver alguma movimentação Estranha Vocês vem avisar a gente Beleza? Beleza Aí A gente chegou Uma operação de guerra Pra ir comer um lanche Chegamos lá Pedimos o sanduíche Começou a dar tumulto Na rua Começou a dar tumulto Do McDonald's A gente pediu pra viagem Porque não dava Pra ficar ali mais Pedimos pra viagem Daqui a pouco A gente olha na rua Uma multidão Saindo correndo Parecia arrastão Saindo correndo Falei O que agora? Deu ruim O que será que aconteceu? Eram os fãs avisando Jojoba, Jojoba O Magno Quero segurança da Xuxa Chegou E ele tá muito bravo E vocês não podem Vocês tem que voltar agora A gente vai escoltar vocês até lá Aí a gente chegou Um monte de fãs Assim ajudando a gente Em vez de ficarem assediando Eles foram Fazendo papel de seguranças Até a gente chegar no hotel A gente chegou no hotel Aí o Magno tava lá Falou vocês não podem fazer isso Deu lógico Deu confusão Deu reunião Menina Vocês não podem Não teve muita Represália não Mas teve uma reunião Pra falar sobre isso Claro Tinha que ter né Imagina Era perigoso O que a gente fez Mas eu sei que aí A gente subiu Depois da reunião Tudo A gente ainda comeu o lanche A gente depois Contava isso Como se fosse assim Mó troféu Mó transgressão De adolescente Era ir comer um lanche Do lado do hotel Sem poder Então essa história É engraçada Assim Você vê o nível Que a gente A gente não podia fazer tudo Né Mas foi engraçado Os fãs ajudando a gente Onde vai? Imagina O que tá acontecendo? Ela chamou Mãe da Tantum Com certeza Era melhor ter ficado quieta Que ideia Foi mó Foi mó tumulto Era melhor ter ficado quieta Era melhor ter ficado quieta Mas foi um plano Um plano Nossa Com o McDonald's Tinha essa questão de rivalidade entre vocês Ou era uma coisa mais tranquila Eram oito meninas Eram oito meninas É claro que tinha É claro que tinha E às vezes Acontecia o seguinte Éramos oito Mas por exemplo Viagens pra Argentina Eram de quatro em quatro Quatro por vez Não eram todas que iam O tempo todo Então você ficava naquela expectativa Quem que vai ser chamada essa semana? Isso é que gera A rivalidade A competição E oito meninas Mulher Chega uma fase Eu tô vivenciando isso Com a minha enteada Com a minha filha Elas já são competitivas Desde cedo Mais do que os meninos Não Não era instigada Era natural Mas por ser um ambiente de trabalho Gerava mais competição Do que num ambiente escolar Por exemplo Que já tem competição Então às vezes Acontecia isso Quando a gente ia gravar o disco Meio um teste de voz Todas cantavam Pra ver quem que ia ser escolhida Pra cantar aquela música Quem se encaixava melhor Naquela letra daquela música Então era uma Uma concorrência Era uma competição Nesse sentido Mas era um Quando a gente brigava Eram brigas bobas Tipo Empresta meu pente Eu não empresto Empresta seu batom Eu não empresto Sabe? Quem vai dividir quarto com quem? Nossa Tinha o bullying entre a gente Era tipo Nossa Tava muito grudada com a fulana Tinha ciúminho Tinha isso Óbvio que tinha A gente ficava muito tempo juntas Né? Oito irmãs Você imagina? É claro que tinha briga E tinha alguma questão De rivalidade entre as famílias Ou era tranquilo assim? Olha Era tranquilo Mas também tem uma coisa Que o meu pai Eu era o único pai Que acompanhava Era o meu Meu pai era muito Tranquilo Então Se tinha alguma Fofoca Alguma coisa Entre os pais O meu pai O meu pai nunca tava presente Então eu ficava Meio blindada disso Mas não tinha Entre as famílias Rivalidade não Tava todo mundo O mesmo barco Né? Mas se tinha Alguma rosguinha Graças a Deus Meu pai não tava Nunca metido lá Ele não se misturava muito Quer dizer Ele era muito amigo De todo mundo Mas Ele não entrava muito Nesses Muito certamente Né? Ele não entrava muito Nessas questões Menores Não Ainda bem E em relação A vida pessoal Assim Vocês tinham Algumas Privações Em relação A coisas que eram Permitidas E coisas que eram Proibidas Ou? Não Tinha umas Proibições Um pouco ingênuas Assim Do tipo Tiveram os paquitos A Marlene falava Assim Olha Eu não quero saber De namoro De paquita Com paquito Mas é claro Que tinha Eu era mais nova Não peguei Essa época Mas Namorou o Claudio A Bianca Namorou o Marcelo É claro que tinha Porque a gente Não conhecia Ninguém fora dali Não tinha vida social A gente não tinha vida social Né? Então as nossas amigas Eram as paquitas Eu tenho de infância De colégio Não Tenho meus amigos De infância De Limeira Amiga de colégio Eu só tenho uma Que é a Tânia Que eu sou inclusive Madrinha da filha dela Tenho uma amiga De infância De colégio Faculdade Depois eu tenho mais Uma amiga Que foi Quem sobrou A responsabilidade Da Marlene Com vocês Era muito grande Porque vocês Eram Né? Honores E tal Era muito grande Não A Marlene Todo mundo fala Nossa Mas a Marlene Não era muito rígida Ela precisava ser Porque ela Ela que cuidava da gente Não tinha pai Mãe se responsabilizando Nas viagens Ela era responsável Por aquilo E Pela nossa Segurança física mesmo Então A gente não podia Realmente fazer tudo Porque não podia Ela era rígida Mas ela precisava ser Porque senão Virava bagunça Era um império Era uma equipe enorme Que viajava com a gente E tudo que tinha que dar muito certo E tudo que tinha que dar muito certo Então tinha que ter Muita regra Muita disciplina E agora falando com você Eu lembrei de uma coisa Que na pré-adolescência Foi na pré-adolescência? Não Foi logo que eu me mudei pro Rio O Collor era o presidente E aí teve aquele movimento Dos caras pintadas Os estudantes foram todos pra rua Pintar a cara E se vestiam de preto Era o Fora Collor, né? E isso a Marlene proibiu a gente De fazer Eu era novinha Devia ter 12, sei lá Nessa época Do Fora Collor Mas todos os meus amigos Tavam indo pra rua Não era a hora de ir pra rua Era muito nova Mas quando a Marlene disse Que não podia Eu fiquei com muito mais vontade de ir Sabe? Não fui, claro Porque ela achava perigoso Como a gente era conhecida E ela tinha razão Mas na época Ficou aquele gosto de proibição Tipo, puta Se eu não fosse paquita Eu tinha liberdade Pra ir pra rua Ficou essa coisa assim Meio na minha fantasia De que não podia fazer E eu não fiz Eu obedecia muito as regras É, eu obedecia Algumas paquitas Obedeciam menos E era legal Eu admirava isso nela Entendeu? Mas eu era muito certinha Muito... Você falou do lance de você Da questão do namoro e tal Que vocês não conheciam Muitas pessoas Então vocês não chegaram a ser assediados Assim, tipo, pelos meninos Ou por pessoas mais velhas Porque eles não tinham acesso a você Eu não sentia tanto isso Comigo não tinha uma conotação sexual De desejo Eu tinha 12 anos Eu era uma criança mesmo Entendeu? Quando eu cheguei aos 16 Eu deixei de ser paquita Então eu não fui muito assediada Mesmo Porque eu era mais nova Eu era sempre a... A última dar o beijo na boca Eu era sempre a mais... Eu era retardatária, sabe? E perseguida.com Você já chegou a ser? Ah, fui E como foi? Algumas vezes, assim Mas teve uma situação Que eu fiquei com um pouco de medo Eu ia pra Limeira Pra ver a minha mãe, né? Meus irmãos e tal Mas eu não ia muito E aí teve uma vez que eu fui E que tinha um menino Que era mais velho que eu Se eu devia ter 12 O menino tinha uns 16 Que ficava todo dia na porta Na esquina Na porta da minha casa Na calçada Tocando violão E tomando um negócio Numa garrafa Que eu não sabia o que era Aparecia a batida de coco Lembra que era moda A batida de coco? Nos anos 80 E tocando violão Com uma aparência meio esquisita E eu fiquei com um pouco de medo Porque aí eu saía de carro Com meu pai Ele ia atrás Ele voltava E ele ficava me perseguindo Aí uma hora Eu comecei a ficar com medo Não sei porquê também Meu pai falou Peraí que eu vou lá conversar com ele Foi e conversou com ele Aí descobrimos que ele era De uma outra cidade Começou a chorar o menino Eu disse Eu só queria ver Ela Eu só queria dar um abraço nela Meu pai falou assim Mas você precisa voltar pra casa Você é muito novo Você tá fazendo o que aqui? Você tá em outra cidade Seus pais sabem Que você tá aqui? Ele não tinha dinheiro pra voltar Meu pai pagou a passagem pra ele Falou Vamos lá, Júlio Só quer um abraço Aí eu fui Dei um abraço nele Tirei foto Sabe Conversei com ele Aí a gente Chamou ele pra vir em casa Demos comida pra ele Porque ele tava uns dias ali Sem ter pra onde Não tinha onde dormir Não tinha Olha que perigo O perigo era mais pra ele Do que pra mim Tadinho Mas essa vez É uma coisa que marcou Eu me lembro assim De A sensação de ser perseguida Eu fiquei com medo Descobriram Descobriram o telefone Da nossa casa E endereço Às vezes você ia pra escola Tinha alguém na porta Tem um produtor Que hoje é produtor da Globo Produtor de locação Dessas novelas Das melhores novelas da Globo Que é o Marquinhos Marcos Madeira Que ele ia todo dia Na porta da escola Me ver sair da escola E depois eu fui fazer Faculdade de cinema com ele Um dia ele me contou Fui Você não vai acreditar Eu era o menino Que ficava todo dia Mas eu não via ele Ele ficava escondido Sabe E a gente depois Virou colega de faculdade E a gente é muito amigo hoje Mas ele Ia todo dia Me ver sair da escola Óbvio que as meninas Gostavam muito mais De facetas Mas assim os meninos Os meninos também E os meninos Que depois se descobriram gays Pra eles Aquilo era Você vê no Xuxá Por exemplo O público gay De 40 anos Que na época era criança É enorme Eles viam na gente Um ícone Uma coisa assim Uma vontade de ser aquilo Era uma idolatria Que era bonito de ver Assim Sabe Agora vamos Pra essa parte mais Assim Você estava falando De corpo e tal Você entrou com 12 Saiu com 17 Como era a tua relação Com o corpo Você era muito cobrada Eu comia pouco Nessa época Hoje em dia Já não posso dizer Eu mesmo Hoje em dia Me preocupo bastante Com isso Mas na época Eu era a mais magrinha Da minha turma Da minha turma Então às vezes Tem uma história Muito engraçada Que acho que a Letícia Não vai se importar De eu contar A Marlene Ficava pegando o meu pé Todo dia A gente ia Para os hotéis Para fazer show E a Marlene Ia fiscalizar o meu prato Se eu tinha comido tudo Você vê A Marlene também Era mãezona Não era só Só o disciplinador Ela também cuidava da gente Aí ela ia ver E eu sempre pedia Assim Lasanha Italiana Pedia sempre uns pratos Assim E a Letícia Nessa fase Estava passando Por aquela fase Da adolescência Ela estava um pouquinho Mais gordinha E a Marlene Pegava no pé dela Para ela não engordar Pegava muito no pé dela Era a bola da vez Era a Letícia Nessa época Aí um dia A gente estava na Argentina No Hotel Alvear Que é um dos mais chiques De Buenos Aires E lá A gente adorava Ligar e pedir Coisa no home service Que a gente podia Pedir o que quisesse Aí a Letícia Esse dia Pediu sobremesa Pediu morango Com chantilly Tadinho Não era também Tão grave assim E aí a gente pedia Para o moço Mas traz escondido Bota um pano em cima Tinha umas estratégias Aí ele chegou Com o carrinho Quando o moço Do home service Abriu a porta Do quarto A Marlene chegou Aí Ela olhou Aquele doce Aquele morango Com chantilly E falou De quem que é Esse morango Com chantilly Aí eu olhei Para a Letícia E falei É meu Marlene Que eu podia comer Ela falou É seu Então come Que eu quero ver Aí eu comi Tipo Pedindo desculpa Para a Letícia Depois a gente Pediu outro E a Letícia Comeu o dela Foi muito engraçado As nossas molecagens Você vê como é que era Comer um morango Com chantilly E a nossa transgressão Era essa Tadinha Tadinha E eu comi sem vontade Eu não queria comer aquilo Mas eu tive que comer Não todo, né Porque Marlene também Não é maldosa Mas eu tive que provar Que era meu E você se achava Bonita na época Tipo Ou você não tinha Essa questão Em relação Eu não tinha Essa questão Eu era Eu era moleca Inclusive Hoje eu vejo Fotos De entrada e saída Do Teatro Fênix Eu me vestia De um jeito Você não acredita Era sempre Uma bermuda larga Uma camisetão Porque anos 80 Era tudo meio grunge E tênis Eu não tinha vaidade nenhuma Eu não tinha Não tinha Aí como a roupa de Paquita A gente mesmo Que se maquiava, né Eu gostava De comprar batom Aí ali Era o meu momento vaidade Mas na minha vida pessoal Eu sempre botava Qualquer roupa Qualquer tamanho Era tudo grandão Eu era largada Mesmo Mas tinha essa questão Da Marlene Cobrado Vocês estarem arrumadas Ou aquilo Ou era uma coisa Não, eu acho que Na vida pessoal A gente ficava à vontade E como Paquita A gente tinha uniformes Uniformes de viagem A gente tinha Uma roupa Sempre pré-determinada Para identificar Exatamente E sobre a Xuxa Você Se falou muito Que moro na casa Da Xuxa E tal Você Mesmo com aquela Essa diferença de idade Você Chegou a ser amiga Se considerar amiga da Xuxa E da Marlene Fiquei muito próxima da Xuxa Logo que eu entrei E no começo Eu tive muita dificuldade De tratar a Xuxa Como uma pessoa normal Teve um momento Que eu passei a tratar a Xuxa Como uma pessoa normal Quer dizer Acho que até hoje Eu não trato ela Como uma pessoa normal Mas eu comecei a Me acostumar Com a presença dela Mas eu era muito nova Eu acho que Quem ficou muito amiga Da Xuxa Foi a primeira geração De Paquitas Elas tinham quase A mesma idade A diferença de idade Era muito pouca Eu tinha 12 E a Xuxa 27, 28 Então já é muita diferença Mas a Xuxa Não tinha muito Essa hierarquia Com a gente De idade não Ela, a postura dela Às vezes a gente brincava De algum jogo Imagem em ação Ela adorava brincar De mímica Com a gente E aí ela brincava De igual pra igual Como ela trata as crianças Também até hoje De igual pra igual Então não tinha essas Que ela queria ganhar Mesmo Ela sempre foi bem Criançona Que é isso que ela tem De mais legal Por isso que ela fala Tão bem com as crianças E a Marlene? A Marlene Ela era muito disciplinadora Mas eu tinha uma adoração Pela Marlene Eu acho que da minha geração Eu era que me dava melhor Com a Marlene Até tinha um pouco de ciúme Por causa disso As outras meninas E a Xuxa Às vezes falava assim Ah, queridinha da Marlene Chegou Porque eu sempre era escalada Pra falar Eu tinha na Marlene Uma professora Assim E também tem a ver Tem a ver Eu sempre fui Muito ligada na Marlene Mesmo Foi ela que me escolheu Ela que Se eu tinha alguma dúvida Eu ia Perguntar pra ela Assim, sabe? Você acha que Hoje em dia As paquitas Com essa questão De representatividade Apesar da Xuxa Já fazia isso No programa De outras formas Você acha que As paquitas Cariam o mesmo sucesso Hoje Não dá pra saber O mundo não é o mesmo Não dá pra saber Acho que Aquilo foi importante Naquele momento Acho que Mesmo se a gente Reproduzisse hoje As crianças não iam As crianças estão noutra Elas estão Era de Vídeos de Youtube Jogos Eletrônicos Naquela época Era a TV A que tinha Era a TV A opção que tinha Não tinha outra opção Agora a gente vai Finalizar Começa a falar um pouco Da saída Como foi a tua saída? Antes disso Antes de falar da saída Tem uma coisa Que eu acho importante Falar Quando acabou o show Da Xuxa Eu peguei a transição Quando acabou O show da Xuxa O último programa Show da Xuxa Foi um sofrimento Horroroso Pra gente Porque A gente não sabia Qual seria o programa Que viria Então tinha uma mistura De vida pessoal Com trabalho A gente ia deixar De usar a farda De Paquita A nossa personagem Paquita De A minha roupinha vermelha Acabou ali Foi muito triste Foi muito triste Foi muito triste A gente não estava Preparada Pra aquilo Pra Xuxa também Foi muito triste Foi um dia horrível Pra ela Foi Pros fãs Foi muito triste Mas vocês chegaram A ser preparadas Pra essa Não Teve Teve uma conversa Mas foi pouco Foi pouco Porque veja bem No showbiz As coisas O tempo É muito rápido De tudo Né Nós fomos avisadas É claro Que o nosso papel A gente ia continuar Sendo Paquita Que isso ia mudar O uniforme Porque ia mudar O conceito do programa Tudo Mas simbolicamente Pra gente Aquilo foi uma morte Foi a primeira Grande Perda artística Que eu vivi Depois Quando você vira atriz Cada final de trabalho Você vive esse luto Mas aquilo Foi o primeiro Foi muito sofrido Foi muito triste Muito, muito, muito Muito Como a gente perdeu O figurino da farda A gente também Perdeu importância Isso foi difícil Não porque Estavam desprezando A gente É porque a estética Tinha mudado E aí era uma coisa Mais Pra mais Pra adolescente Aí o You Can Dance Que dançava com a Xuxa A gente também dançava Só que não era só a gente Mas Então Essa transição Foi muito difícil Foi tão Foi a primeira Grande dificuldade E aí Claro Vem o desgaste Aí vem E a gente tava Todas já na pré-adolescência Também Ou na adolescência Já Já devia ter uns 14 anos Ali É uma fase Que você tá a flor da pele Também Sabe É uma fase Que tem muita coisa mudando Seu corpo tá mudando Seus hormônios E Sabe Tudo isso Mexe muito Eu já tinha 16 anos A gente tava no Xuxa Park Já não era mais a roupinha Do soldadinho Era uma roupa Que parecia uma tartaruga ninja Depois você pega Umas fotos pra ver Cada uma de nós Tinha uma cor Por baixo A minha era azul E por cima Era um emborrachado Assim Uma coisa meio grunge Era uma época Que a Xuxa Tava nessa pegada grunge Sabe Chegou uma hora Que a Marlene falou Vocês estão todas grandes E Eu vou abrir concurso pra Paquita Aí a gente ficou sem saber Se ia trocar todo mundo Se ia trocar só algumas De nós Quem que ia ficar Como é que ia ser ficar E aí um dia ela fez uma reunião Disse Olha Eu decidi trocar todas vocês Porque não faz sentido Vocês são um grupo muito homogêneo Um grupo que ficou muito famoso Junto Não faz mais sentido Deixar uma ou outra Mas eu vou ajudar vocês O que vocês O que vocês querem fazer Aí eu parei pra pensar Falei Eu quero ser atriz Porque eu tinha feito Sonho de Verão O Gaúcho Negro Lua de Cristal também Sonho de Verão Foi um sucesso Foi um sucesso Sonho de Verão E por causa do filme Sonho de Verão Que eu resolvi Que eu queria ser atriz É A minha última pergunta Tinha a ver com isso Mas se quiser entrar Era isso É Se o filme Te expirou Porque assim Na seleção pro filme Sonho de Verão O Paulo Sérgio Almeida Que era o diretor do filme Fez teste com todas as paquetas Que tinha um papel diferente A gente era chamada Pelo nome de batismo Nos filmes Então o meu personagem Era Juliana mesmo Mas ela tinha um trauma A personagem tinha um trauma De infância Ela não falava Ela morava sozinha Numa casa enorme Era triste Carregava um ursinho E eu fiz teste Pra esse personagem E ele adorou Quando eu acabei De fazer o teste Ele me chamou num canto Falou assim Menina Você tem que fazer Curso de teatro Eu falei É porque Ele falou Porque você tem talento E eu não tinha tempo De fazer curso de teatro A Letícia até tinha Ela fazia Ela arrumava um tempo De tanto que ela Já sabia que ia ser atriz Assim Sempre quis Mas eu não conseguia Me organizar E eu fiquei com aquilo Na cabeça Quando eu deixei de ser Paquita A Marlene fez a pergunta Eu não titubeei Falei Eu quero ser atriz Eu falei Agora eu vou ter tempo Eu não vou mais trabalhar Como Paquita Eu posso me especializar E a Marlene conseguiu Pediu pra eu fazer um teste Na oficina de atores da Globo Eu e algumas Que também quiseram a mesma coisa Passei no teste Comecei a cursar a oficina Durante a oficina Foi no ano Que a Letícia Estava fazendo a Babalu 4x4 E estava aquele sucesso todo Ela abriu portas Pra quem queria ser atriz Também Daquela geração Ela abriu todas as portas E aí Me chamaram Pra fazer um outro teste Aí eu liguei pra Letícia E falei Letícia Estou me chamando Pra fazer teste Pra uma novela Você me ensaia? Aí ela me ensaiou Eu fui Fiz o teste Passei no teste Eu comecei a fazer A novela Cara e Coroa Em 1995 Então Da transição De deixar de ser Paquita Pra virar atriz Foram dois meses Foi muito rápido E a questão E a substituição em si? Porque acabou que As meninas que entraram Da nova geração Elas não tinham Tanta diferença De idade De você É Aí o que aconteceu A Marlene mudou o conceito E na hora Eu não entendi Mas depois que eu vi As Paquitas Nova geração Atuando Eu entendi Elas eram todas Formadas em balé Nós não éramos As nossas coreografias Eram muito simples Que era pras crianças Reproduzirem Nós éramos crianças Também Aí a Marlene Quando trocou a gente Ela decidiu pegar Bailarinas profissionais Todas eram Do jazz Do balé Fazer coreografias Muito elaboradas Que aí veio Planeta Xuxa Elas tinham Outro estilo Eu achei Eu achei Racionalmente Eu achei justo Mudar todo mundo Eu entendi Só que foi muito difícil Foi muito difícil A Marlene Sempre que a gente Tinha algum conflito Que ia reclamar com ela Ela falava assim Olha Ser Paquita é difícil Mas mais difícil Do que ser Paquita É ser ex-Paquita E ela tinha razão Ser ex-Paquita Foi muito difícil Uma cobrança muito grande Eu fui pro mercado de trabalho E tinha um pouco De preconceito Ainda Que o que a gente fazia Era linha de show Não era Um trabalho artisticamente Valorizado Era muito popular Mas a classe artística Não enxergava aquilo Como arte Era entretenimento É diferente E a dor De você Se despedir Daquela parte Da sua vida Sabe Foram cinco anos Intensos Onde todos os dias Eu era Paquita E eu tinha funções De Paquita Então A Marlene A Marlene chamou a gente Lá no escritório Que era no Lineu de Paula Machado No Jardim Botânico Ela chamou a gente Fez essa reunião Quando ela disse A decisão dela O nosso chão abriu Assim É um E agora É como você receber A notícia da morte De uma pessoa Muito querida Que sem aquilo ali Você não sabe o que fazer E agora O que eu vou fazer Da minha vida O que eu vou O que eu vou ser Eu vou ter que Vou fazer vestibular Pra quê Você começa com Pensamentos outros Que você Não precisava ter Não tinha nem passado Não tinha nem passado Aí eu passei a me questionar Várias coisas O que eu queria ser Como é que ia ser Daqui pra frente Se eu ia conseguir Me estabelecer E continuar nessa profissão Ou se eu ia ter que voltar Pra Limeira Muitos medos bateram Mas A gente aceitou E aí ela perguntou Pra gente assim A Marlene nesse dia Vocês querem Uma despedida? Aí todo mundo falou Queremos Queremos uma despedida E aí Foi a nossa despedida Num bloco No bloco seguinte O primeiro dia Das Paquitas Nova geração Isso eu nunca vou esquecer Porque depois eu trabalhei Com ela Como atriz Era uma fila De Paquitas E eu era sempre A última da fila Ou a primeira Porque eu era A menor de todas A gente estava muito triste Era a última vez Que a gente ia pisar Naquele palco Como Paquita Iamos ser coroadas Ex-Paquitas A partir daquele momento Aí eu olhei pro lado Tinha uma fila Da nova geração A Bárbara Bordes Aos Prantos Aí eu olhei pra ela Eu falei Por que você está chorando Ela falou Porque eu gostava Tanto de vocês Eu era tão fã De vocês E comecei a chorar E eu comecei a chorar Junto com ela Porque eu falei Gente Eu estava tentando Me segurar Porque eu queria mostrar Que eu estava preparada Para aquele momento Eu já tinha 16 anos Agora sou uma adolescente Quase uma mulher Eu vou aguentar o tranco Aqui Eu estava durona Sabe Naquele dia Quando ela falou isso Aí que eu me dei conta Falei É Podia ter uma rivalidade Entre a gente E eu estava meio Estamos saindo Para esse outro time Entrar Eu estava meio Na reserva Quando ela falou isso Me quebrou E me marcou muito Quando ela falou isso Porque eu achei Ela uma pessoa tão legal E eu estava precisando Tanto de um carinho ali Sabe Ela foi muito legal E depois Anos depois Eu fui trabalhar com ela Numa novela Da Record Eu comentei isso E ela falou assim Caramba Você lembra Para mim também Foi muito marcante Hoje na rua Você ainda é lembrada Como Paqueta Ou depois da sua carreira Se dissipou um pouco Essa ligação Que você tinha Olha Dissipou um pouco Acrescentou um outro público Que é mais jovem Eu fiz alguns trabalhos Para criança Novela infantil E tal Então eu ganhei Um público novo Mas junto com esse público Vieram as mães Desse público Que eram minhas fãs Quando eu era Paquita Então quando eu estava fazendo Essa novela do SBT As crianças E o Rebeca Rebeca Que era o nome Da minha personagem Mãe da Larissa Manoela E as mães Ai Jujuba Tira uma foto Comigo Então assim Era duas gerações de fãs Era muito legal isso Muito legal Eu adoro dizer Para quem não sabe Quem não lembra Que eu fui Paquita É um orgulho Que eu tenho E você Se sente realizado Com o que você Olha Foi A minha vida É antes e depois De eu ter sido escolhida Paquita A minha vida E a vida da minha família toda Porque mudou a vida De todo mundo Foi uma grande vitória Foi uma grande conquista E eu aprendi muito Ali Eu aprendi A gente gravava disco Fazia show ao vivo Tinha momentos de atuação Presença de palco Coreografia Pontualidade Disciplina Tudo que eu carrego hoje Na minha vida Profissional e pessoal Eu aprendi ali Que ajudou na minha formação Como pessoa Né E como profissional É engraçado Que tem várias Paquitas atrizes Que hoje são atrizes A Letícia A Bianca A Monique A Grazi A Bárbara E eu escuto Os diretores E os produtores Falar assim Mas essas Paquitas São muito boas Profissionais É impressionante Elas chegam na hora Elas tem o texto decorado Elas são boas colegas Elas são Mas são todas assim Não é uma ou outra E eu acho isso Um maior elogio Sabe E graças a esse A essa escola Que a gente É clichê Falar isso Mas foi a maior escola Que eu poderia ter tido Realmente Olha Teve uma história Que é engraçada hoje Né Contando Hoje é engraçado Mas no dia Não foi não Eu tinha Colocado a roupa De Paquita Pela primeira vez Era uma farda branca Com medalhas Aqui Era super bonita Com chapéuzinho E a gente E a gente Estava Se apresentando No paradão Dos baixinhos Que era Os sábados E tinha um queijo No meio do palco O queijo é uma plataforma Redonda Assim Eu tinha ensaiado pouco As outras Paquitas Nunca tinha subido No queijão Aí Nós fomos dançar A coreografia Lá Não sei se era É tão bom Se era Alegres Paquitas É uma dessas músicas Estava dançando A coreografia Eu era mais baixinha Então ficava no canto Do queijo Era a última da formação Aí comecei a dançar Meio desengonçada ainda Na época e tal Eu caí do palco Perceberam que você caiu? Não tinha como não perceber Eu caí do palco E aí comecei a chorar Eu tava chorando de emoção Porque eu tinha colocado A roupa de Paquita Aí eu caí do palco Comecei a chorar mais ainda E pra conseguir subir No palco de novo Eu fui escalando A bota da Priscila Que era a segunda Depois de mim Pra eu conseguir subir Então foi uma cena Patética, hilária E eu chorei muito Chorei muito Chorei muito Aí a Xuxa falou assim Ah, eu vou conversar Hoje com a Jujuba Ah, Jujuba Você tá emocionada Poxa Botou roupa de Paquita Hoje E eu chorava Mas eu não conseguia falar Chorava, chorava, chorava Chorava de vergonha Porque tinha caído do palco Chorava de emoção Porque tava com a roupa de Paquita E foi aquele misto De sensações Eis que aparece Essa coisa maravilhosa Que é a internet Inventam o tal De YouTube E acharam Esse vídeo E colocaram no YouTube A Paquita que caiu do queijão Que sou eu A Paquita que caiu do queijão É um vídeo muito acessado E tenho amigos Que descobriram Que eu era Paquita Assistindo esse vídeo E os meus amigos Morriam de rir E eu Agora eu morro de rir Vendo o vídeo Porque realmente É muito engraçado Mas no dia Foi a maior tragédia Pra mim, imagina Não teve graça nenhuma Não é Eu sou muito orgulhosa De ter vivido Essa época E foi sendo um prazer enorme Fazer esse trabalho Nossa É, mexe muito com a gente E assim Eu vou procurar fazer O melhor vídeo Que eu puder Obrigada Obrigada Ai, para Obrigada